Então, independente de a gente ficar junto ou não, ou se a gente vai ficar junto ou não, eu acho que não é justo as pessoas estarem atacando ele dessa forma, entendeu? Como se ele tivesse sido o agressor, tá? Eu tenho um processo contra o filho dele, no qual o pai dele está como testemunha e eu estou contra o filho dele, tá? Se o filho dele tivesse feito isso, eu nem estaria aqui falando com vocês sobre isso, eu não teria passado tudo que eu já passei e eu não estaria emocionalmente abalada e não teria nada disso, entendeu? Então, foi uns minutos, assim, de explosão que, assim, particularmente destruiu, assim, a minha vida, entendeu? E, com consequência, destruiu a vida do pai dele também. Então, eu estou aqui para falar para vocês que, quando eu disse que o pai dele me segurou, não foi dessa forma, gente. Ele não me segurou para o filho dele bater, tá? Ele pode ter errado em questão de momento dele não ter me dado, assim, o devido apoio, tá? Mas eu já ouvi a versão dele e eu tento compreender, até porque estávamos todos... E, com certeza, que estávamos todos... Obrigado.